Eu li ontem o primeiro trecho do primeiro ponto, que se chama Equatoriais também, que deu título ao livro. Eu gosto desse trecho porque esse conto é importante, porque tem aquele movimento da entrada no livro, da entrada, da saída para a viagem. E nesse ponto, nesse primeiro trecho, esse narrador faz essa... Como é que eu digo? Essa avaliação do que era essa vida antes dele sair para essas viagens. E eu acho legal porque é a motivação um pouco desse personagem sair, desse personagem fazer esse movimento de retornar para a terra natal dele e depois desse retorno sair em viagem. E esse movimento apresenta um pouco o que era essa vida e o que motiva esse movimento. Esse conto, ele se chama Equatoriais. Como eu disse, essa primeira parte se chama Partilha de Monções, Retorno, que está nesse retorno. Então, ele faz mais ou menos assim. A cidade desabava sobre nós, Mônica. Lembro daquele dia, o último, e que não nos importávamos com nada, porque o amor é o equívoco que jamais evitaremos. Aquele dia que era, sem dúvida, sábado e no qual beber era o que nos restava. Sua boca tão alcoólica, sua língua. A cidade desabava e já era noite quando os profetas de concreto desceram do alto da catedral para nos precaver e acabaram se atracando com as moças à mesa ao lado. E nós ríamos, Mônica, porque o amor é engraçado. A noite era conturbada também pelo revôo de gárgulas. E então, o céu escuro foi atravessado por luzes. Especulamos um meteoro por brincadeira. Estávamos de mãos dadas e éramos jovens. Não nos importavam os viadutos, os cinemas, os supermercados. Desdenhávamos também as gárgulas, os meteoros, os profetas, as manchetes de jornais, memorando a guinada genocida, o extermínio sistemático que tem em si é a razão de ser e não tem razão alguma. Embora a mim interessasse apenas a sua língua tão alcoólica, a sua boca, o amor é óbvio, afinal, do que mais me lembro agora é que tudo que acontecia naquele dia em que a cidade desabava e jamais seríamos os mesmos, por causa disso, aquele dia que era também o dia da minha partida. Depois de tanto tempo, voltar é uma possibilidade? Se há equívoco em fazer da origem destino, Mônica, ele é tão inevitável quanto o amor. E assim começa o Equatoriais. Obrigado. Despertar aí o interesse das pessoas pelo livro. E vamos lá. Equatoriais. Equatoriais.